Boas Pessoal! Daí aqui! Falou furbonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal. Eu queria pedir, desculpa antes de mais, pessoal não teve vídeo nos últimos dias mas eu tive a apanhar os pokémons lendários pelo menos os 3 pássaros lendários de pokémon let's go! E o que queria mostrar aqui pessoal fica um género de vídeo para referência futura, sempre que precisarem de apanhar pokémons lendários podem vir aqui ao canal. Deixa eu saber que esteja para apoiar pessoal, obrigado pelo vosso apoio pessoal o primeiro pokémon lendário na realidade está naquela travessa ou naquela gruta quando nós vamos enfrentar a a pokémon, a liga pokémon basicamente, eu não sei porque é que eu fiz isto eu na realidade não queria chamar ninguém para me ajudar, se bem que pode vir a ser útil. Nós temos aqui pessoal o mall 3, se vocês utilizarem essa gruta para chegarem à pokémon league explorarem um pouco mais, vocês vão chegar até ao mall 3, eu não vou explicar muito mais em detalhe já que ele fica literalmente no vosso caminho pessoal, ali não há forma de o falhar olha para isto, brutal demais o mall 3 é provavelmente mais é o principal deles todos, já que é o de fogo provavelmente o de fogo é sempre o melhor se bem que temos o Articune que é gelo há de ser um pouco mais fraco, gelo e água mas cá estamos, cá estamos todos os pokémons pessoal nós vamos ter primeiro, batalhar contra eles e derrotá-los e só depois vamos conseguir fazer apanhá-los, literalmente nós temos que destruí-los desta vez eu tenho também desde a última vez que trouxe ao canal pessoal é possível que este seja o último vídeo de last time também queria dizer isso, de pokémon let's go portanto, ajudem-me a partir e desta vez temos a mega evolução humm eu vou experimentar fazer a mega evolução x e vamos dar-lhe um air slash, talvez seja suficiente eu não tenho, tenho a certeza mas, é gostei pessoal pela mega evolução e pelo provavelmente último vídeo de pokémon let's go eu trouxe uns oito, acho que eu seis, sete ou oito vídeos aqui humm nós não o matámos, mas não foi assim tão mal quanto isso eu devia destruí-lo na realidade, já que se nós o destruirmos é possível que seja mais fácil apanhar, eu não sei se tem alguma influência na realidade, vamos dar o slash não uh, ele tem o air slash também ok, será que isto funciona? yeah, matámos ok, e agora sim vamos poder apanhá-los quando nós os destruímos é uma mecânica interessante se ponho eu ok, a técnica pessoal também aqui é que podem chamar o vosso amigo, supostamente é para jogar com duas pessoas pessoal, mas nós podemos simplesmente aproveitar para atirar umas nana berries aqui rapidamente para ver se nós conseguimos fazer com que ele fique mais fraco ok, ótimo vamos buscar aqui uma ultra bom pessoal também e fazemos o grande ataque especial que é, toma ok, isto foi horrível, não liguem pessoal hahaha eu só queria ver se estavam atentos ok, vamos esperar que ele faça aquilo tudo e depois à primeira isto foi horrível, não liguem eu estava a gozar pessoal, não vai ser nada à primeira porque eu estava só a testar para ver se isto funcionava cá está elas combinam-se quando são duas e talvez tenha a dupla a força da ultra ball portanto, será que ah, foi por pouco raios, eu queria a primeira toma ok, isto não foi nada bom eu só queria ver se o pássaro estava atento ah, quase que era um excelente pessoal isto supostamente é para ser duas pessoas a jogar portanto isto é mais complicado no entanto na realidade porque tem que combinar a força de duas pessoas ei, não foi tão bom como eu estava à espera e gastei a ultra ball na mesma oh quase consegui a primeira primeira tentativa pessoal eles são mais difíceis do que estava à espera na realidade, eu pensava que ia conseguir apanhá-lo imediatamente pessoal ah, depois vamos tentar apanhá-lo ok ah, já, ah está são a turma dos lendários mas, nice nice será que é agora pessoal primeira tentativa por favor eu não quero gastar mais ultra ball raios nice bora lá pessoal primeira tentativa eu só tentei uma vez ainda a primeira tentativa pessoal foi a primeira ultra ball que nós atirámos ganhamos também smart candy alguns pontos de experiência portanto, desta forma pessoal vocês conseguem apanhar o mole 3 ele está na gruta de acesso à liga pokémon quando vocês só conseguem ter acesso a ele também como é óbvio quando finalmente apanham os ou ganham os oito crachás dos oito ginásios e cá está mole 3 da flame pokémon assim que ele bate as suas asas ardentes até a noite até o céu da noite fica vermelho cá está conseguimos yes o articune pessoal é outro dos mais interessantes pokémons lendários do jogo eu tinha mostrado aqui quando estão na route 20 quando deixem de fuxia e vão até ao oitavo sétimo ginásio em sinabar na ilha sinabar vocês vão ter esta gruta chamada seafoam island a gruta de seafoam se vocês entrarem aqui eu já mostrei aqui no canal pessoal depois vão ter uma batalha com o articune no meio desta gruta e se vocês conseguirem sucesso de forma com sucesso vocês conseguem apanhar o articune eu não vou estar a mostrar novamente eu não posso literalmente mas certamente vocês vão conseguir pessoal e por último pessoal mas não menos importante estamos em cerulean city se vocês quiserem apanhar os hábitos talvez um dos mais interessantes já que é um dos mais utilizados para pokémon competitivo suponho eu vocês basta ir à direita sempre para a direita pessoal de cerulean até conseguirmos chegar até a uma zona bastante interessante eu acho espero não estar enganado só que para muitos os que tiverem jogado as versões anteriores está aqui um krabi ok eu não eu digo isto só porque estava a tentar apanhá-lo porque estou a tentar completar a pokémon a minha estou a tentar completar tipo a pokédex ah vai faltar o nome pessoal mas basta ir até aqui pessoal esta zona que nós não podíamos utilizá-la o surf na altura porque nós não tínhamos o surf na altura quando chegámos a esta área vocês podem vir até aqui pessoal finalmente chegar pessoal a power plant a única planta de energia estranhamente de de toda esta de todo este pokémon let's go portanto é a única que vocês precisam também haha ao entrar aqui pessoal vamos ver também alguns pokémons interessantes que se calhar mesmo só podem apanhar aqui temos um voltorgo eletrode eu já os tenho pessoal não me interessa tem max de rivais podemos só fazer aqui já este caminho pessoal só para vocês verem porque é muito difícil temos aqui grimers também eu não vou lutar contra treinadores porque eu não quero eu sou vida louca haha estou a brincar ah interessante eu não queria ela porque que ela vem dito comigo é que vocês tem aqui também pessoal eletrode virados ao contrário aquilo não são pokébolas pessoal não se deixem enganar aquilo são na realidade eletrode eu já vou mostrar está ali em cima pessoal estão a ver aquela pokébola ao contrário aquilo está-vos a tentar enganar yep ok vamos descer aqui ver se conseguimos apanhar isto mas basicamente pessoal quando nós chegarmos ao final desta área toda vocês certamente vão conseguir encontrar o pokémon lendário mais bonito do jogo estou a brincar não faço ideia na realidade é uma pergunta que eu queria deixar para vocês se vocês tivessem que escolher apenas um deles qual é que é o vosso pássaro lendário favorito só dos três vocês ainda existe o mute que eu também posso talvez fazer um vídeo ainda ou liga pokémon mas qual dos três pássaros lendários vocês gostam mais Articune Mol3 ou Zapdos estou curioso tal como tenho que falar pessoal este talvez seja o último vídeo pokémon está o Electabuzz ali brutal eu já tenho o Electabuzz mas para quem não tem vocês podem encontrá-los aqui e aquilo é um eletrode ah tentar enganar-me hum é como pokémon let's go pokémon let's go não é bem tecnicamente um fogo do meu canal pessoal neste talvez seja o último vídeo e cá temos os apos eu aconselho gravarem pessoal antes de lutar contra ele mas como eu sou vida louca vamos fazer isso oh Kauai tão fofo é o mais mortal deles todos hum ok primeiro temos que destruí-lo eu vou tentar destruí-lo literalmente eu não faço oh stats rose aumentar as estatísticas eu não tenho a certeza se destruí-los faz alguma diferença pessoal mas vamos fazer só para vos mostrar para quem não conhece as mega evoluções vamos fazer um flare blitz com a mega evolução de pokémon x why why olha para isto easy na realidade eu também tenho o blast toys e e ou o blast blast the night quando vocês chegam à parte final do jogo vocês ganham ele grátis não é assim nada de especial ok mas é agora pessoal vai ser a a primeira tentativa eu estou a tentar tipo de melhorar as minhas chances é pequeno não eu não queria um pequeno ok não há problema pessoal não há problema ok vamos tentar fazer aquela técnica também vamos chamar aqui alguém para nos ajudar oh nice hum hum eu não sei porque é que fiz isso para nos ajudar pokémon x hum wow a primeira pfff claro que não lá está olha para isto quando finalmente atiramos um bom hum hum eu digo sempre que é a primeira pessoal porque dá 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 sorte certo? algo assim olha para isto a primeira capturámos todos eles aqui pessoal uuuu ok hum oh subimos de nível ok eu posso tentar fazer pessoal agora a liga a pokémon liga suponho que muitos vão fazer isso portanto eu queria fazer algo diferente se bem que muitos sempre podem ter feito isto mas apanhá-los todos no mesmo episodio é brutal suponho eu portanto fica um episodio super divertido e já não acontece mais nada aqui agora temos um olha o meu venasor pfff tão bonito mas ele é um é um pequeno não eu não quero o raio do muck eu vou terminar bem tanto por aqui pessoal eu espero que vocês tenham curtido se quiserem apanhar Electabuzz Mucks e Grimers e Electrodes podem também ir até esta planta de energia portanto é deixa eu super gostei para apanhar pessoal bora tentar chegar aos 1000 gostei na primeira hora e amanhã eu vou voltar ao ritmo normal eu prometo portanto ajudem-me eu fico contente quando está com o vosso apoio obrigado pela vossa companhia pessoal um abraço e até à próxima e aí